Casal do Oeste Catarinense viaja por diversos lugares passando dicas de viagens econômicas no Instagram. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista do canal Ideal, e trago esse assunto para nós direto da redação, com oferecimento de Ronald Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. O casal Jane e Lázaro, com seu filho Antônio, viajam por todo o Oeste Catarinense e também pelo mundo, mostrando como são essas viagens. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jane, eu sou aqui do Instagram do Desbravo Oeste, e a convite aqui do pessoal do Ideal, a gente está fazendo um vídeo de apresentação, porque teve uma procura bastante grande, as pessoas têm curiosidade de saber um pouquinho mais do nosso percurso, então a gente saiu de Chapecó, agora a gente está no Japão, estou aqui em um dos pontos turísticos da cidade, para falar para vocês que a gente monta os nossos roteiros, na maioria das vezes, e a gente sempre tenta fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais e possam escolher entre passeios mais baratos, ou então o destino dos seus sonhos, enfim, maneiras de aproveitar mais os seus dias e deixar a vida mais saudável, né? Por que não o conhecimento para nos aproximar dos outros lugares, de outras culturas, de viver outras experiências? Então a gente convida todos a nos seguirem, estarem aqui com a gente, e que a gente possa contribuir aí com o nosso conhecimento, tá bom? Abraço, um beijão a todos aí, os amigos do Oeste, que a gente continue desbravando bastante por aí. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você.